Olá, boa noite. A escalada de mortes provocadas pelo coronavírus no estado. Só neste mês, 500 pessoas perderam a vida pela covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 27 mortes e outras 1.734 testaram positivo. Até agora, mais de 234 mil pessoas foram contagiadas. Diante do aumento no número de casos, olha só o apelo feito pelo secretário de saúde do estado para este período de festas. Nesse final de ano, no Natal e no Ano Novo, nós teremos um batalhão de trabalhadores da saúde, de gestores, nos hostais, nos pronto-atendimentos, no sistema de vigilância, no sistema de regulação, no SAMU, em várias áreas da saúde, trabalhando 24 horas por dia para salvar vidas. Então, a gente faz aqui um apelo. Trabalhe também para salvar vidas agora e em outros períodos. Mas agora, oriente sua família, oriente seus amigos. Não aglomere, não frequente espaço que coloque em risco a sua saúde e dos seus parentes. O país vive na expectativa para vacinação contra o coronavírus. Só que, por enquanto, nenhuma dose foi autorizada pela Anvisa. Enquanto isso, quase 5 mil pessoas já perderam a vida pela Covid aqui no estado. Enquanto os ponteiros do relógio giram, vidas são perdidas. A cada 24 horas, o número de famílias que enfrentam a dor do luto só aumenta. Não são números, não são estatísticas. São pessoas queridas que estão nos perdendo todos os dias por uma doença que tem uma forma de transmissão conhecida e que gera o domínio de toda a população. De segunda para terça-feira, a Covid-19 foi responsável pela morte de 43 pessoas. Foi o maior número de mortes desde julho, durante o pico da pandemia. Os últimos números apontam para um quadro muito grave de mortes, um aumento das internações. Para se ter uma ideia, só este mês foram 560 vidas perdidas. A quantidade de mortes supera a registrada em meses anteriores. Em novembro, foram 424 mortes de vítimas da doença. Em outubro, 310. E em setembro, 387. Por isso, a preocupação de quem está na linha de frente da doença é o risco de aumentar ainda mais esses números por causa das festas de final de ano. Estamos em curva ascendente e a proximidade das festas nos causa muita preocupação. Pela ocupação de leitos, que tem aumentado, e também com o aumento do número de mortes. A conta é simples. Quanto mais pessoas infectadas, maior o risco de precisarem de leitos de UTI com respirador. Mas com o aumento do número de casos, pode ser que não haja mais vagas disponíveis. De acordo com a Secretaria de Saúde, sete hospitais públicos do Espírito Santo estão com 100% dos leitos de UTI ocupados. Para ser mais clara e direta, isso significa que não tem mais vaga. Outros três hospitais estão com 90% de ocupação. Dos 644 leitos de UTIs especializados para pacientes de Covid, apenas 97 estão disponíveis. Por isso, a orientação é de que as aglomerações sejam evitadas no Natal e na virada de ano. Há alternativas. Distanciamento de um metro e meio, que as pessoas se concentram para festejar, as pessoas que já vivem na mesma casa, os idosos que não se aglomerem, liguem para eles, vão embaixo do prédio, faz festa, mas não traguem esses idosos para dentro de casa. Desde o início da pandemia, quase 5 mil pessoas perderam a batalha para a doença. Não tiveram sequer a chance de vislumbrar a vacina, a cura para o Covid, que está prestes a chegar. A vacina a gente já enxerga do outro lado. O cuidado que a gente deve ter é aguardar que essa vacina seja trazida até a gente. A vacinação ampla e massiva de todo o povo brasileiro deverá ocorrer somente no segundo semestre. Durante o primeiro semestre do próximo ano, estaremos vacinando em especial os grupos de risco. E se você ainda tem dúvidas sobre a qualidade da vacina? Nós teremos, então, que ampliar a nossa aposta no próximo ano na ciência. Teremos que combater todas as concepções obscurantistas, todas as fake news. Nós precisaríamos vencer as mentiras para poder garantir a preservação da vida. Olha, o secretário também anunciou que seis laboratórios particulares foram credenciados para ajudar a processar os testes de Covid. Com isso, a expectativa é de que o tempo de resposta à população, que chegava a mais de 10 dias no início do mês, seja reduzido para, no máximo, 48 horas. Agora, vou chamar a sua atenção para a imagem que vai aparecer aqui no LED. Esta mulher, gente, foi agredida pelo até então namorado dentro de casa. Ela chegou a precisar dar pontos na boca. O homem foi preso, mas acabou ganhando a liberdade. Infelizmente, esse não foi o único caso registrado aqui no Estado. No rosto, as marcas das agressões sofridas. O olho inchado pelos socos, o lábio machucado, que precisou de pontos cirúrgicos, a cabeça com hematomas. Uma discussão no final de semana com o até então namorado acabou assim. Ele já chegou muito alterado, já chegou gritando e xingando. Ele pegou o tênis e já arremessou o tênis contra mim. O tênis bateu no meu peito e parte do meu rosto também. Nessa hora eu vi que tinha alguma coisa errada, aí eu já peguei e corri e fechei as portas. Porque eu senti que tinha algo errado. A violência foi tanta que o agressor chegou a arrombar a porta da casa da vítima. Além de agredir a mulher, ele teria ainda ameaçado um dos filhos dela. E aí ele falava, eu vou te matar, eu vou matar você hoje. Foi quando ele começou com a sessão de tapa na cara e soco. Eu caí por duas vezes e uma das vezes eu recebi um pontapé. Nessa altura do campeonato eu já tinha gritado socorro inúmeras vezes, inúmeras vezes eu tinha gritado socorro. E os vizinhos vieram e me ajudaram e os vizinhos tiraram ele daqui de casa. O agressor não ficou preso nem 24 horas. A justiça entendeu que ele não representa perigo à vítima. Ele alegou que só se defendeu. Me informaram que ele assinou um termo que ele não pode chegar perto de mim. E eu comprei mais dois cadeados, porque quem tem que ficar preso agora sou eu. Com esse já são pelo menos três casos de violência contra a mulher registrados essa semana, só essa semana aqui no Espírito Santo. Só que esse número pode ser ainda maior. Infelizmente, existem mulheres que sofrem caladas dentro das suas próprias casas. Sofrem agressão física, assédio moral. Agressão essa que pode se tornar morte. Sim, pode causar uma vítima fatal. Infelizmente, segundo a Polícia Civil, no Espírito Santo, até o último mês de novembro, só neste ano de 2020, 22 feminicídios foram registrados. O primeiro caso de agressão aconteceu em Areinha, Viana. A vítima de 27 anos ficou com ferimentos nas costas e na perna. O motivo iria dar parte do auxílio emergencial para o ex comprar algo para os três filhos. Foi arrastada pelo atual para dentro de um carro e, na altura da BR-101, saiu do veículo e conseguiu pedir ajuda à PM. O segundo caso foi uma tentativa de feminicídio em Nova Canaã, Cariacica. Segundo a polícia, a vítima de 46 anos foi agredida com socos e o marido agressor chegou a jogar uma botija de gás nela. Que absurdo, né? Olha, nesse caso de Cariacica, quando a polícia chegou, o suspeito estava entrando em um carro e teria tentado atropelar os militares. Depois de ser encaminhado à delegacia, ele foi levado para o presídio. No caso que a gente viu em Areinha, Viana, o suspeito foi autuado em flagrante e também vai para a cadeia. 300 quilos de maconha apreendidos em um sítio em Vila Velha. O dono das drogas morava em um apartamento de frente para o mar. Toda essa droga foi apreendida em um sítio na Barra do Jucu, em Vila Velha. Ao todo, são 300 quilos de maconha. A polícia chegou até o local à procura de um jovem de 22 anos, foragido da justiça. Ele era especializado em assaltos a postos de combustível. Quando chegaram ao local, os policiais se depararam com a grande quantidade de drogas. Quando percebemos uma movimentação estranha em um sítio localizado na região do Retiro do Congo, nós, através de buscas no sítio, conseguimos localizá-lo, esse indivíduo foragido, mais três indivíduos com ele e essa grande quantidade de drogas. O dono dessa droga e que chefiava todos os roubos é um cearense que morava em Coqueral de Taparica, Vila Velha, em um apartamento de frente para a praia. Quando os policiais chegaram ao local, o homem estava contando dinheiro e organizando extratos bancários, que seriam resultados da venda das drogas. O chefe da quadrilha tem várias passagens pela polícia em todo o Brasil e já foi preso, inclusive, em Mato Grosso do Sul. Estava preso e numa saidinha ele não retornou ao sistema prisional e possivelmente estaria praticando outros crimes patrimoniais e também envolvido no tráfico de drogas. Segundo o delegado-geral, os crimes de tráfico de drogas, roubo e até homicídio estão interligados. Muitas vezes os roubos são para pagar as drogas. O traficante, geralmente, ele para conquistar territórios ele pratica homicídios e quando ele perde a droga para a polícia ou perde a droga para os seus concorrentes, ele precisa pagar a droga. Olha, a polícia está tentando descobrir agora quem recebeu esses depósitos bancários. A seguir, vendia armas, mas não entregava. O suspeito foi parar na cadeia. Os detalhes, já já. Um homem foi preso por estelionato. Ele vendia armas, mas não entregava. Pelo menos oito pessoas caíram no golpe. O perfil na rede social anuncia a venda de armas a preço de custo. O que valia 80 mil, por exemplo, sai na promoção por 40 mil. E muita gente caiu nessa. Esse perfil era bastante movimentado, que ele comentava as vendas se passando por supostos clientes, inclusive um desses clientes era o policial rodoviário federal. A foto era real, foto de operações. Ele usava esses perfis para poder fomentar e dar credibilidade ao site. Eram vídeos reais, de armas reais, só que não pertenciam a ele. Ele retirava esses vídeos, colocava como forma de vender a preço de custo, diminuir o valor de venda e com isso conseguia muito cliente para futuros clientes, né? Para poder cair nesse golpe. O golpista tinha pelo menos cinco perfis falsos. E há pelo menos dois anos vendia o armamento, não entregava e depois sumia. Era uma compra aparentemente legal. A pessoa fazia a reserva da arma, ele pedia toda a documentação. Enquanto a pessoa encaminhava o papelado, ele pedia uma entrada. A partir do momento que a pessoa pagava essa entrada da arma, mais ou menos 50%, ele parava de atender. Apesar de ter falsificado até o registro no exército para a venda de armas, tinha duas empresas legais, só que registradas em nomes de laranjas. Ele não foi um simples perfil de Instagram criado para golpe. Uma empresa constituída de forma legal para poder respaldar o golpe aplicado na internet. Essa empresa, ela possuía CNPJ, CNPJ estava regular, ela possuía um endereço cadastrado na junta comercial, que na verdade esse endereço existia, mas a empresa não funcionava no local. E já há mais de um ano essa empresa, ele vinha recolhendo imposto para justificar esse golpe dado na internet. Foram duas empresas criadas por ele com nome de terceiros. A polícia conseguiu chegar até o golpista após rastrear as contas bancárias e também os veículos de luxo que ele tinha, só que em nome da esposa. Atualmente eram pelo menos três avaliados em 400 mil reais. Daí dá para se ter uma noção do quanto ele conseguia atirar ao aplicar golpes nas pessoas. Ele foi preso no último dia 11 de dezembro na subida da terceira ponte. A polícia apreendeu uma arma falsa com suspeito. Documentos de pelo menos sete veículos de luxo que eles já tiveram e também passaportes. A polícia pede para que quem tenha sido lesado entre em contato, denuncie. Olha, as denúncias podem ser feitas direto no telefone da delegacia. O número é 3225-4200. O suspeito foi autuado pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e falsa identidade. A esposa dele também foi autuada por estelionato. Sete famílias foram expulsas de casa no Morro do Romão, em Vitória. A ação teria sido cometida por traficantes de drogas. A nossa equipe conversou com uma família que afirmou que foi agredida e teve o cachorro morto a tiros. A dona de casa mostra a agressão que sofreu pelo corpo. Segundo ela, que tem 52 anos, na última sexta-feira, ela e o marido e outras sete famílias foram expulsas de casa por traficantes rivais de um grupo do Morro do Romão, em Vitória. Meteram o pé na porta, mandaram a gente vazar. Aí meu marido, eles começaram a dar um tapa na cara dele, muito tapa. Ela disse ainda que o marido correu. Um dos suspeitos teria atirado duas vezes. Um tiro para cima e outro no cachorro dela, que morreu. Com medo, ela e o marido estão na mesma barraca, improvisada na rua, em um bairro de Vitória. A dona de casa não procurou a polícia e disse que tem muito medo. Me jogaram no chão, eu me levantava e me pegaram pelo cabelo e me deram duas coroias na cabeça. Eu achei que era mulher, com a revolver pontada na cabeça. Mais dois armados, um ficou de escolta em cima. Ela tem um filho do primeiro casamento, mas ele não aceita o atual relacionamento da mãe e está distante. Por enquanto, ela está sobrevivendo com a ajuda de populares. Moradores do Romão estão vivendo um momento de guerra, entre disputa de traficantes rivais. Na madrugada da última segunda-feira, foram duas horas de terror durante um tiroteio entre eles. Foram muitas chamadas. Nós imediatamente deslocamos para lá o recurso que nós tínhamos disponível. Infelizmente, não foi possível a prisão de nenhum dos autores, nem de um lado, nem do outro. Mas nós vamos manter o policiamento intensificado na região. E é fundamental que a população, se puder nos ajudar, que denuncie pelo 181. Gravíssimo, né? Olha, a Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem um boletim de ocorrência para que a PC tome ciência e, então, inicie as investigações. A gente faz um intervalo rapidinho. É um instante só. Foram divulgados os nomes de quatro novos integrantes da equipe de governo do prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pasolini. O professor Aridelmo Teixeira será o secretário municipal da Fazenda. A jornalista Valéria Morgado, a subsecretária de Comunicação. Roberto Carneiro foi escolhido para ser o secretário municipal de governo. E Marcelo de Oliveira, o secretário de desenvolvimento da cidade. Esses novos nomes somam os outros quatro que já tinham sido anunciados. O novo governo toma posse no dia 1º de janeiro de 2021. Bom, a gente encerra por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.